Regulhar o trigo, regolher cada barro do trigo, fojar o trigo. Impressionante como vocês cantam a sincronia perfeita. Arrepiou todo mundo e isso faz toda a diferença. A gente vai ficar com o Michel. Que coisa mais linda, gente. Que pegada diferente. Por que sim, meu homem e meu marido. Realmente, na hora que você soltou a voz, a Isa olhou pra mim e falou, caramba, a voz. Ela é muito forte, muito brilhante, muito bonita. Eu escolho o teu ó. Que coisa mais linda, você e eu, nem meu amor. Obrigado. Venho pra te ver. Obrigado. É muito bom poder fazer isso. E você tem esse dom, essa capacidade de emocionar através do seu instrumento. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Eu vou ficar contigo, Talon. Por favor.